Salve seus camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, bom dia pessoal, e é o seguinte, alerta de spoiler, temos agora um pequeno rumor, que acabou, pequeno, talvez, não sei se é tão pequeno assim, mas acabou saindo algumas imagens sobre o novo anime Pokémon, ainda está para ser confirmado se é real ou não, mas são duas imagens que mostram o Ash, o Pikachu, um garoto e o Scorbunny, e mostra o pôster do possível novo anime. Preparados? Já vai deixando aquele seu like, bora lá então conversar. E aqui nós podemos ver o aparentemente novo pôster do anime Pokémon, e não sei nem o que dizer, peguei isso aqui e estou sem reação, mas aqui a gente pode ver um garoto, que a gente não sabe o nome dele, né, mas parece que ele é até maior que o Ash, e ele possui o Scorbunny, e aqui ele está com o Rotomfone, e aqui nós temos o Ash, um pouquinho diferente, mas parece ainda um pouco com a pegada do Ash de Saimun, com o Pikachu. E nós podemos ver aqui em volta dele, né, deles dois, todas as regiões, tipo Jotô, Rowan, Sinnoh, Kalos aqui ó, é possível ver a Torre de Lumiose, a Lola, a Torre de Galar também, Então, todas as regiões em volta desses dois garotos, né, que um deles a gente já conhece, como o Ash. Nós podemos ver alguns Pokémons, como por exemplo Charizard, aqui tem um Lugia com alguém em cima do Lugia, é, não sei se eu consigo ver exatamente quem está aqui, mas parece o Ash e esse menino também. Né, tipo, o Lugia está aqui, mas parece o Ash e esse guri. E, assim, eu não sei se isso aqui é forjado, não está com cara, né, não está com cara mesmo, e a gente sabe que daqui dois dias vai ser revelado o novo anime Pokémon, e isso aqui cai como uma luva. Então, esses dois aqui seriam os protagonistas, talvez, do novo anime Pokémon. Aqui nós temos uma imagem do conceito, que também saiu. Saca só. E nós temos o Ash com o Rotomfone, o Pikachu, e esse guri com o Rotomfone. Ele, na verdade, tem o mesmo tamanho do Ash, eu pensei que ele fosse maior. Naquela imagem ele parecia até maior, né, e aqui o Scorbunny. Tô sem reação, o boné do Ash tá muito legal. Assim, o cabelo do Ash tá estranho pra um caramba, parece, sei lá, como é estranho. Não sei, mas, tipo assim, se você me falar, nossa, o Ash continuou sua jornada depois de Alola, é fácil de acreditar vendo esse Ash, né. Então, se eles quisessem dar uma continuação, seria muito fácil. É difícil especular como vai ser as coisas e tal, porque isso não saiu de fato, só saiu de fato mesmo esse pôster e aquele conceito. Mas tem todas as regiões. E agora eu não sei o que pensar, não sei o que dizer, eu tô sem reação. Eu não sei, gente, tem muita coisa aqui. Enfim, mas parece que vai ser uma... Vão contar histórias até com os lendários, porque você pode ver, por exemplo, o Mil na logo, os lendários em volta, tipo, de cada região. Então é possível identificá-los. Tá show de bola. Tá incrível, tá sensacional. Não tenho palavras, eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Tá fantástico, né. A gente pode até fazer umas observações depois, mas agora, no momento, é como um rumor. Então é bom não sair confirmando certas coisas, mas é uma imagem que é difícil você dizer que é fake, sabe? É uma imagem que dá pra acreditar muito, né? Enfim, quero saber a opinião de vocês sobre essas duas imagens. Lembrando que, dia 29, vão sair, de fato, as informações sobre o novo anime. Eu já esperava essas informações, com esse começo, né, de vazamento de info, ontem. Mas não saiu nada. Mas hoje surgiu. Meu Deus, eu tô sem palavras, cara. Isso aqui é sensacional. Eu só tô um pouco chateado com o design do Ash. Esse cabelo eu não engoli, mas o boné ficou legal. O boné ficou muito legal. A roupa eu gostei desse coletinho. Essa camiseta branca embaixo, com uma listra vermelha. E aquela coisa, quem é esse garoto? Quem é este garoto? O novo rival para o Ash. Quem é este garoto? Mas ainda assim, me lembra um pouco o Sam Moon. Pra não dizer bastante, né. Tem algumas pegadas de Sam Moon. Enfim, quero saber de vocês. O que vocês acharam? Esse é o novo pôster. Todas as regiões. Ash e um novo amigo, um novo rival. Talvez viajando, re... Sei lá. Reconhecendo. Sei lá. Reimaginando toda a história do universo Pokémon. O que que está acontecendo aqui? Meus queridos amigos, eu não sei. Deixa seu like pra dar aquela força. Essa informação passada aqui pra vocês. Lembrando que até então o rumor, mas aparentemente tem chance, né. E isso aqui, ó. Dia 17 de novembro. Dia 17 de novembro cai. No domingo também. Então, seria a data do início do novo anime. 17 de novembro. Será? Não sei. Não sei o que pensar. Não sei o que pensar. Me diga aí nos comentários. O que vocês acham? O que vocês pensam sobre isso? Eu tô bastante curioso pra... Explorar isso aqui com vocês. Inclusive, eu tenho quase certeza que esse daqui deve ser o novo rival do Ash. Eles devem, talvez, sei lá, fazer uma espécie de maratona por todas as regiões. Ou, talvez, vai ser a perspectiva dos dois. Por exemplo, esse aqui iniciando a jornada dele. Enquanto o Ash tá lá em Galar. E esse aqui, tipo assim, passando por todas as regiões. De fato, não sei. Por que que eles colocaram esses dois meninos? E os dois tem cara, né. Tipo, de mega treinadores Pokémon. Que estão em busca de serem campeões. Serem mestres. Porque não parece um cara... Pelo menos esse guri aqui. Ele não me parece um personagem aleatório. Ou que vai ter uma função, tipo... Medíocre. Né. Então... É isso. Mas, aparentemente, Ash confirmado. Lembrando que, ainda assim, é um rumor. Né. Não existe confirmação oficial. Ah, quero saber a opinião de vocês. Um abraço. A gente se vê logo, logo. Fui.